Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo para trazer as notícias do Fortaleza que enfrenta o Deportivo Maldonado nesta quinta-feira pela primeira fase da Libertadores, na realidade é a primeira fase para o Fortaleza, já está na segunda fase da Libertadores, mas é onde o Fortaleza está estreando aí, faz a estreia fora de casa, decide no Castelão e o time vai com alguns desfalques aí, você vai estar assistindo aí nesse vídeo, mas o melhor que tem para buscar aí um bom resultado fora de casa. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RBFootball. E antes de soltar o vídeo para a gente estar reagindo, quero trazer para você aqui uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, está aí um print da tela do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho um total aí de R$ 2.242,00, R$ 1.734,00 já está liberado, posso sacar agora se eu quiser e tem um valor de R$ 507,00 que ainda serão liberados. Você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Mais ânimo, mais ânimo. Por favor. Fortaleza querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Técnico Juan Pablo Voivoda leva a campo um provável Fortaleza. Na pedra, Fernando Miguel, Tinga, Tite, Benevenuto, Bruno Pacheco, Lucas Sacha, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino, Lucero e Thiago Galhardo. É o provável Fortaleza para enfrentar o Deportivo Maldonado. Maldonado, que na pré-temporada ganhou do Del Valle, num desses jogos de pré-temporada mistosos, né? O Deportivo Maldonado ganhou do Del Valle, ganhou do Flamengo na terça. E que até onde eu sabia, antes dessa Libertadores, era um clube onde um monte de jogador brasileiro tinha contrato pelo empresário e nunca tinha jogado pelo Maldonado. É verdade. Elton Serra, o que esperar do Leão do Pici na Libertadores, tendo que passar por dois matamatos, começando com o Maldonado? É, mais difícil do que na temporada passada, né, Abel? Porque na temporada passada entrou na fase de grupos e agora tem aí pelo menos quatro partidas para chegar à fase de grupos, ou duas, né? Que se for eliminado na próxima fase, disputa a Sul-Americana. Então, é um momento realmente do Fortaleza concentrar essas forças. Esse time que a gente viu aí, essa escalação, é a base do jogo contra o Bahia, que venceu por 3x0 na Fonte Nova. O Voivoda testou essa atmosfera, né, jogar fora de casa. O Bahia até mais forte, né, que o Maldonado. Em teoria, né, hoje, tomando seis do esporte, o Maldonado deve ser melhor do que o Bahia, e, enfim, de longe, inclusive. Mas foi um teste dele colocar o Tinga na lateral direita. A gente deve ter uma variação nesse time aí, né? O Tinga sempre fazendo o papel de terceiro zagueiro. Pode ser que o Romarinho entre fazendo essa segunda linha e tenha apenas o Thiago Galhardo lá na frente. Teve o Romero como titular, mas o Lucero é o jogador, foi contratado para ser titular. É um 4-4-2, mas que muda muito por 3-5-2, né? Se é um Pikachu, que vai ter que cumprir suspensão, e o Britas, né, o zagueiro também, enfrentando um time que joga com 3 zagueiros, deve ser o Fortaleza para enfrentar o Deportivo Maldonado, para mim, favorito, a passar de fase. E, para mim, eu vejo a expectativa, pelo menos, de repetir a campanha da temporada passada, chegando às oitavas de final da competição. A gente vai ter que ver o sorteio também, né, Abel, para saber o grupo, caso o Fortaleza passe, o grupo que o Fortaleza vai se encaixar na fase de grupos, né, da Libertadores. Vem aí o SportsCenter, a gente volta amanhã às 9 da matina, obrigado a todos, obrigado pela audiência. Bom, tá aí, pessoal, foi o vídeo aí trazendo a notícia do Leão do PC para essa partida muito importante pela Libertadores 2023. É a estreia do Fortaleza, Fortaleza que fez uma boa campanha no passado, se classificando, chegou até as oitavas e agora, novamente, inicia sua caminhada rumo a mais uma grande campanha na Libertadores. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e, mais uma vez, eu venho aqui para trazer essa grande oportunidade para você, você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol. Tchau. Tchau.